Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para um vídeo de fechamento dia 23 de janeiro, terça-feira, são 19 horas e 14 minutos. Mercado Cripto com o candle em desenvolvimento ainda, perdeu a zona de suporte aqui, que a gente tinha marcado, e realmente perdeu agora, deixou, fechou abaixo ontem, teve a vendinha hoje, na perda da mínima de ontem, e as duas vendas que vem seguindo aqui, 9,3 e 9,3, 2 setups 9,3 de venda, volume alto do Bitcoin, tem uma reação agora em tradê, se você jogar no 15 minutos você vai ver uma reação, está vendo? E está deixando esse pavio por enquanto, mas o candle que vai valer é 21 horas. Ethereum, Ethereum também, vendinha, candle grande ontem, uma barra elefante de ignição, perda da mínima, eu falei, venda, o stop aqui em cima dessa máxima, já chegando na região de alvo, se quiser, coloca no bolso ou faz uma realização parcial da sua venda, recompra metade da posição e tenta carregar o resto. A Binance também, 9,1 de venda que a gente alertou ontem, stop coloca aqui em cima, bateu no alvo, lucro de... Aproximado, está tudo aproximado, 4,45, tudo bem? Se perder essa zona de suporte aí, tem espaço para cair até 260 aproximadamente, que seria o próximo suporte, essa zona de suporte aqui embaixo. Pessoal, hoje eu fiz dois vídeos à tarde, mostrando esse trade aqui no BTC, setup 9.1 de venda, setup 9.1 de venda, eu explico o 9.1, depois quem puder me dar uma força lá no YouTube, no canal aí que vocês já estão, dá 9.1 de venda, tanto no Bitcoin, quanto no Ethereum, quanto na Binance. Então, passo a passo, assiste aí. E depois mostrei também o trade, hipoteca de alta em IRB hoje, um trade lindo, setup hipoteca de alta, compra na abertura, e o stop aqui embaixo, e não vi ainda a bolsa à tarde, eu não olhei bolsa, eu nem sei como o IRB fechou, eu sei que ele estava batendo a média de 21, período nesse momento que eu fiz o vídeo de manhã. Ok? Então, quem puder assistir aí, dá uma força, assiste que é bom para o canal. Tá? Vamos lá então, mostrar agora o Tether. Tether deu essa comprinha nossa aqui, setup 9.3 de compra, está chegando uma zona de resistência, está sentindo, tá? Basta, eu já falei, Solana, está perdendo suporte, mas ainda não confirmou a perda, volume alto. Venda, Ripple, vendinha, olha a nossa venda 9.3, coisa linda em Ripple. Entradinha, ontem, 9.20 de lucro, tá? Sensacional esse trade, né? Setup 9.3 é maravilhoso, tá? O Cardano também, 9.3 de venda, ó. Mais uma venda do Palex aí. Aí, ó, que lucraço. Aí, ó, 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 10.70 de lucro por enquanto, hein? Tá? Se quiser, coloca no bolso, né? Mas o suporte é aqui embaixo, tá? O suporte está longe ainda, vazião, né? Avalanche. Chegou a dar um belo trade de venda também, ó. Perdeu essa mínima. Hoje, chegou a dar um lucro de 16% e está deixando uma telinha, né? Por enquanto, está deixando uma telinha. Polkadot também venda, né? Olha que lucraço também, pessoal. Coisa linda, ó, ó, ó. 12% de lucro, Setup 9.3. Matique também, vendaço, vendaço. Tudo entrada ontem, tá? Ó, ontem ou domingo, né? A partir de 21 horas, né? Esse candle, aquele candle, esse candle aqui, ó, começou domingo, 21 horas e foi até 21 horas de ontem, né? 11% de lucro. Link, esse não tem nada, só 9.1 de venda, tá? 9.1 igual da Binance hoje. Está dentro do processo de lateralização ainda. Shiba foi o PC de venda com 9.4 de venda. Olha que lucraço também. Vamos ver o lucro. Até agora, 9.30 de lucro, aproximadamente. LTC, 9.1 de venda com barra elefante de ignição, tá? XML, opa, 9.2. Esse já é 9.2, tá? Não é 9.3 não, porque esse candle verde fechou acima da máxima do referência, o menor fechamento da perna de baixo. 7% de lucro. XMR, Monero, é 9.1 de venda. Crow, olha que lindo, 9.3 também. Mercado de cripto está bem mais fácil que o mercado de bolsa brasileira, hein? Por isso que a galera migrou, são 6 milhões de brasileiros no mercado de cripto e 8 milhões na B3, tá? Então, o mercado de cripto cresceu muito mais rápido que a bolsa brasileira. RNDR, nada, algo, né? Já dei o PC aqui em cima, tá? AXS, também PC e 9.3. FTM, 9.3 também, lindo, trade, ombro, cabeça, ombro que eu alertei para vocês, ombro, cabeça, ombro. Dash, PC de venda com chute star de livro, candle, chute star, estrela cadente, na 21 descendente, perdeu a mínima venda, trade aço, né? Deixa eu ver o lucro aqui, parece pouco, mas não é não, tá? 9.60, quase 10% zona de suporte agora, TETA, 9.3 de venda, vamos ver o lucro, sensacional, pessoal, 12.60 de lucro, criptomoeda arrebentando na venda, a estratégia sabe para qualquer ativo, aqui, 9.3 de venda também, quem é esse? Baby Doge, aqui não dá para ver, porque o papel 0,000, não dá para ver o percentual, mas foi bastante, aqui, 9.3 de venda, Pancake, vamos ver, esse aí deve dar um trade aço, hein? Ó, 13.70, Jasmine, PC de venda, 9.4 de venda, entrada 9.4 aqui, ó, trade aço, tudo setup de correção, tá? 12%, KDA 9.3 de venda, eu estou fazendo isso para mostrar realmente como funciona o setup, tá? 15.50, vai dar stop? Vai, de vez em quando vai dar stop, mas no longo prazo você vai ganhar muito dinheiro com esse setup de correção, tá? Tendência de baixa, você vai operar o quê? Compra ou venda? 14%, venda, né? Tendência de baixa é venda, média caindo, você vai operar o quê? Venda, 9.1 de venda com barra elefante de ignição, também entradinha hoje, 7.5 de lucro aproximadamente, deixou uma chute de estar também, quem vendeu ontem, Raka, 9.3 de venda, Sandy, 9.3 de venda, SLP, PC, chute de estar de venda, TheCred, 9.3 de venda, tudo já foi, tá? Uni, 9.3 de venda com PC de venda, XTZ, 9.3 de venda, ZCash, PC de venda, lindo, ZCash, 12% de lucro, 0x, deixa eu ver o que foi esse, rapidinho, PC de venda, entradinha aqui, ontem também, ó, tudo 10, 12, 15, Maski, PC, cara, tem que ver se estava viradinha para cima aqui, tá? Isso aí eu não considero PC não, tá? Estava meio lateralizado, e a Gix, PC, com 9.2, 9.2 com PC, tá? Shooting Star também, 13,40, tá? De lucro. Então, pessoal, qual é a dinâmica desse setup? Então, o ativo vem caindo, ó, fazendo o zig-zag descendente, né? Tá? aqui vai ter uma média móvel, não importa qual a média, então, toda vez que ele fizer esse movimento aqui, ó, né, de retorno à média, ou repique, você vai fazer a sua venda, tá? Porque ele está em tendência de baixa, a venda é onde? Aqui, com setups de correção, a correção é esse movimento, mas você vai entrar no final do movimento corretivo, tá? A correção começou aqui, e veio até aqui, quando ele chegar perto da média, ele tem o quê? Valor, a média é sinônimo de valor, tá? Né? É o preço justo, entre aspas, claro, tá? Aí você vai operar na venda, setups 9,3, 9,2, 9,4 e ponto contínuo, ou com alguma correção que não tenha armado nenhum desse setup, mas tenha se aproximado da média, também é válida. Geralmente, o Kendo, ele vai subir nesse movimento aqui, o que ele vai fazer, ó? Ele vai fazer isso, ó, tá? Quando é a venda? na primeira perda de mim, tá vendo que as mínimas estão subindo? Então, perdeu a primeira mínima em violação, não precisa esperar esse Kendo aqui fechar, violou, ou seja, perdeu a primeira mínima, né? Um centavinho abaixo, tá? Você vai fazer sua venda, e o stop, na máxima do movimento corretivo, tá? Esses Kendo que começam a corrigir, o que tiver a maior máxima, você colocar, porque muitas vezes, esse aqui não vai ser a maior máxima, vai vir aqui, vai ser esse aqui, que teve uma máxima aqui, então, aí vai ser nele, tá? Então, é a máxima do movimento corretivo, o stop, ok? Então, a estratégia de venda é essa, tá? Bem simples, seguidora de tendência, você vai seguir a tendência, é a melhor que tem, tá? É seguir a tendência, é onde você vai ganhar dinheiro. Então, criptomoeda tá aí, vamos agora falar de Forex, rapidinho, AldiCard, já tinha dado a venda, estopou, tá? Esse aí foi estopado, tá vendo que esse Kendo foi lá em cima, estopou, mas voltou a cair, tá? AldiUSD, esse não estopou ainda, ó, ele deu entrada, o stop tá aqui, tá? E não superou a máxima. Euro Aldi, deu entrada, e parece que estopou, tá? É, estopou também, esse aqui estopou a compra, ó, Euro Card, nada a fazer, tá lateral, Euro Franco tá corrigindo ainda, ó, já tem o setup 9.3 armado, Euro Libra, foi a nossa vendinha aqui, tá dando o trade stop, tá aqui em cima, mas tá lateral, Euriene, correção normal por enquanto, setup 9.3, tem que superar a máxima desse Kendo aqui, ó, pra dar compra, Euro Dólar, a nossa vendinha tá correndo, tá correndo, ele abriu, subiu, voltou, ativou, teu stop tá aqui, tá vendo? Então tá correndo o trade, o trade, GBQK de nada, Libra Franco não corrigiu ainda, Libriene também não consegue corrigir, legal, tá numa zona de resistência, se romper essa zona, dá pra ir, eu tô achando essa 21 longe ainda, pra lhe dar uma puxada, tá? Libra, Nelson Holandês, procede correção, chegou numa zona de resistência, normal, ninguém é maluco de comprar numa zona de resistência, tem que esperar corrigir, a média se aproximar, de preferência 9.21, tá? Libra, dólar lateral, total, então, tem que esperar romper pra baixo ou pra cima, né? Essa lateralização, é, 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 já foi, dólar real, zona de resistência, eu mostrei ontem, ó, top, top, fundo, fundo, né? Aí, segurou por enquanto, tá? Por isso que é importante fazer arrepia, aqui foi a compra, tá vendo? Setup 9.3, foi lá em cima, bateu e voltou hoje, por enquanto é um pullback, tá? Por enquanto é um pullback, né? Aqui é uma zona de suporte, tá vendo? Esse topinho, tem que, obrigatoriamente amanhã, ele vai ter que parar nessa 9 e nesse topo, se ele perder essa 9, já começa a complicar, tá? O uso de CAD, deu entrada, não acionou, não, não andou, o stop tá aqui embaixo, tá vendo? É a mínima do movimento corretivo. O uso de franco, nada, por enquanto, o uso de Hong Kong, deu entrada de PC que eu marquei, coisa linda, onde é o stop? Stop aqui, abaixo da mínima do movimento corretivo, quem é? No caso é esse aqui, ó, a mínima, esse aqui é 12, esse 2Gzinho, tá vendo? Então coloca abaixo dele, stop tá bom? Tá, tá protegido pela 21, amarelinha, e armou o 9 e 1 de compra, pra amanhã, tá? Quem quiser entrar nesse 9 e 1, tem que esperar romper a máxima, do que do de hoje, tá? E dólar, dólar, iene, né? Corrigiu, bateu na 9, entrou com força compradora, já ficou bonitinho, tá? Mas eu tô achando um pouco longe da 21 pra entrar, aqui tava perto da 21, aqui tava perto da 21, agora tá longe da 21, né? Mas o alvo principal é ali em cima, tá? Vamos ver agora os mercados internacionais, nosso EWZ, que é o Ibovispa das ADRs, repique, fechou o gap, né? Eu falei, ontem fechou o gap, vem no movimento esticado, o cara vai vender agora, né? Ó, caiu isso tudo aqui, aí o cara quer vender aqui, a brincadeira, né? Uma zona de suporte, fronteira, de gap, gap, fronteira, não tem como vender, agora ele faz o quê? Esperar o pullback, bateu na 9, você tá pronto pra vender, eu acabei de explicar, ó, vende, 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 até ele reverter, aí ó, compra, 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 é o contrário, correção, numa tendência de alta, você compra, correção, numa tendência de baixa, você vende, tá? Então provavelmente vai fazer o quê? Não sei, tá? Como ele vem fazendo já, ó, ele vem, corrige, vende, ó, corrige, o que eu vou fazer quando bater nessa 9? Vou tentar vender, se a 9 tiver virada pra baixo, tá? E a 21 também, né? Beleza? Então repique normal com volume baixo, ó, volume baixo, tá? O índice VIX segue feio, não considera o topo duplo, porque essa perna de alta é muito pequena, tá? O dólar índex ativou o nosso trade, setup 9,3, tá correndo, tá? O S&P 500, diazinho, xoxo, rompeu o TH, dois dias de baixa volatilidade, né? Mas segue o trade, tá? O Dow Jones, correção normal, um pullbackzinho na zona de suporte, e o Nasdaq tá indo lá buscar o topo histórico, né? Que tá ali em cima, tá? Tem o que fazer em Nasdaq, já deu compra aqui, ó, martelinho na 21. O índice DAX alemão tá travado, feio, o FUTSE já tá com venda aqui, ó, vou levantar o gatilho, porque a 9 tá caindo, as mínimas estão subindo, uma, duas, três, quatro, cinco, enquanto a 9 tiver caindo, é venda. Tem que perder a mínima, não perdeu, são aqueles 500 que eu coloquei subindo, lembra que eu falei, ó, um, dois, três, quatro, quantos for, e se a média tiver caindo aqui em cima, né, a média, ó, o que você vai fazer? Vai esperar perder uma mínima, né, ó, pra vender, perdeu, você vende, é o que tá fazendo aqui, tá subindo, tá? A 9 caindo, 21 caindo, as duas médias caindo, então, por enquanto ainda venda, IBC, venda, aí, ó, repicou, perdeu mínima venda, ó lá, Espanha, tá? Bonita venda de pullback no suporte, que agora virou resistência, aqui foi a mudança de polaridade, é um suporte, quando é perdido, vira resistência, e a resistência quando é rompida, vira suporte, tá? Aqui tá lateral, Suíça, zona de resistência, Milão, tá brigando aí numa zona de suporte, ó, resistência, suporte, Paris, abriu venda de PC também, ó, onde é que vai estar o, o stop? Aqui, ó, correção foi o que a correção? Esse movimento, tá? México, México não ativou a venda, 9.4, virou a 9 pra cima, desarmou a venda, tá? Por enquanto desarmou o 9.4. O índice verbal argentino, esticadaço, nossa entrada foi aqui, ó, tem que voltar agora pra 9, tá? O Ibovispa, repicou, não chegou na 9 ainda, tá chegando numa zona de resistência, que esse topo aqui, e a 9, tá? Depois no Profit eu analiso, melhor, a Rússia, deu entrada, ontem andou um pouquinho, hoje já jogou pra baixo. Nikkei, foi embora, nosso trade aqui, 9.3, tá? Deixou uma chute em start, quem quiser vender, o que que faz? Perdeu a mínima, você vai tentar uma venda pra quê? Pra chegar aqui embaixo? Não, pra chegar no máximo aqui, inicialmente, na 9, porque é o movimento que ele veio fazendo, ó, ele rompe bem na 9, ele rompe bem na 9, essa é a ideia, tá? Então a gente tem que trabalhar com o primeiro objetivo, que é a 9, se quiser vender, eu não gosto de vender, tá? Papel em tendência de alta. Cospe, não ativou a venda ainda, e o Leomar está caindo, sim, eu levanto o gatilho, as mínimas estão subindo, mínima, 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 mínima. Hangseng, China entrou um repique, tá? Entrou um repiquezinho, não estopou ainda a venda, nada demais por enquanto, tendência de baixa. Xangai, também repique, né? Olha o trade-aço aqui, é de venda, né? O suporte agora, tá onde? Tá aqui, né? O contraquecei é essa linha, ó. O suporte aqui embaixo, agora, 2,650, tá? E Sensex, Índia, tá perdendo suporte, barra, elefante, ignição, tá? Se perder a mínima dessa barra, amanhã é venda, bolsa indiana, ok? E o alvo aqui embaixo, zona de suporte, tem um gap, tá vendo? Fronteira de gap, aqui é o gap, fronteira superior, e a fronteira inferior. O petróleo continua travadaço, o Brent e o Light, nada fazia, tá? O ouro, também, deu entrada de venda, do stop tá aqui em cima, não estopou ainda, tá? A entrada de venda foi ontem. O volume muito baixo, né? Prata, nada fazer também, zona de suporte, repique, gás natural, também caiu direto lá de cima, zona de suporte, fazendo repique. O minério de ferro, teve uma semana, um dia de alta, não chegou a ativar a venda, porque, olha lá, mínima, mínima, mínima subindo, não perdeu mínima, 9 virou pra cima, desarma o setup, tá? Aí você vai trabalhar agora, com a 21, ok? Os tios dos Estados Unidos, ativaram o 9,3, mas não andou ainda, né? De 10 anos, e de 20 anos, também ativou, o stop tá aqui embaixo, ok? Então, vamos lá pra bolsa de B3, né? Superou a máxima, repique, tá? repique pra 9, 9 caindo, 21 caindo, não fazia IBOV, volume bem fraco ainda, tá? Chegou numa zona de suporte, é normal o repique, ok? E o semanal, deixa eu ver o semanal, é a ponderada, lembra que eu falei da minha ponderada aqui, ó, a média de 21 do Palex, essa é a ponderada, olha onde é que tá entrando a reação, já entrou nesse candle, e tá entrando agora essa semana, hein? Tá? Então, semanal é tranquilaço, subiu muito, né? Ó, subiu quanto? 23 mil pontos, porra, corrigiu, 8 mil, 24 por 8, é um quarto, né? 3 vezes 8, não, um terço, corrigiu um terço ainda, tá fortíssima nessa bolsa, a correção de 33% de FIBO, né? É, é fortíssimo, tá? Se você pegar, né? E pegar as correções de FIBO, a 38.2, né? Olha lá, tá em cima dela aqui, ó, tá muito forte o mercado, no semanal, é no prazo que a gente vê, que a gente analisa, é o prazo que a gente tá vendo, agora no diário não, o diário já entrou em tendência de baixa, tá? Ele já corrigiu essa perna toda, tá vendo? Ó, bateu aqui embaixo, por quê? Porque ele perdeu a retração de 0.1008, o que que eu falo sempre? Se perder 0.1008, dança, aqui ó, perdeu 0.1008, tá vendo? Vem aqui embaixo, geralmente, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes ele vem, tá? então tá aí, tá aí, o Ibov nada fazia, é, o Infoot, o Infoot é a mesma coisa, Repick, ainda falta um espacinho pra essa 9, amanhã, fica de olho na 9, tá? agora, se for um dia que entrar um baixa, um volume bem legal amanhã, ele pode romper essa 9, aí vai buscar 21 lá em cima, tá? Tá numa zona de suporte, né? O semanal, olha aqui, olha aqui, 80 e 21 do Palegre, vamos ver a ponderada, onde é que tá? Olha a ponderada, junta, embicamento, é o termo que eu inventei, né? Duas médias juntas, é um embicamento de médias móveis, forma um biquinho, tá vendo? A 200 exponencial com a 21 ponderada, isso é muito forte, pessoal, uma média só, é um suporte, né? Quando os preços estão acima, duas, é um suporte mais forte, três, muito mais forte ainda, tá? E quanto maior a média, mais forte é o suporte, né? Então é uma zona de suporte, ainda tem topos anteriores nessa zona, fundos anteriores, aqui, fundo anterior, fundo anterior, fundo anterior, fundo, topo, gap, fundo, meu Deus, esse nível é fortíssimo, eu mostrei pra vocês, ó, caramba, foi até bom, ver isso agora, tá? Então já vou me preparar, pra tentar uma comprinha, só que eu tenho que esperar esse diário definido, o diário ainda tá perigoso, por quê? O diário tá fazendo esse movimento, ó, de zigue-zague, descendente ainda, ó, então o que que eu tenho que esperar? Esperar cair, segurar aqui na nove, né, e voltar a cair, então vou esperar um pouquinho, mas lá pra quinta-feira, talvez eu já tenha uma definição, quinta ou sexta, tá? vamos ficar de olho, ó, tudo vai depender amanhã, se ele vai passar dessa nove ou não, tá? Então essa nove é um obstáculo amanhã, como eu intradei, o que que deu hoje, 60 minutos primeiro, que é o prazo que eu mais gosto, ó, tática da primeira hora, quem fez meu treinamento, tática da primeira hora, né, vamos tirar as médias, curso do Palex, rapidinho, deixa eu só tirar essas linhas, abriu o dia, né, aqui é o ajuste com a linha d'água, estão juntinhos, tá vendo? Hoje, então é muito mais forte, geralmente o ajuste e a linha d'água estão separados, aqui ó, aqui tá, a linha d'água é o fechamento do dia anterior, e o ajuste tá aqui, separado, olha como travou, nesse dia aqui, separado, olha como ele trava, aqui, nesse dia aqui, separado, ó, como tem a briga, mas olha hoje, junto, olha, tá vendo? Estão juntinhos praticamente, ó, uma mínima diferença, então o cara nem veio testar aqui embaixo, eles nem vieram testar, e numa zona de quê? O índice de suporte, é o perfeito pro tática da primeira hora, né, que eu mostro nos meus treinamentos, nos meus cursos, tá? Tá vendo? Tática da primeira hora, né? Então, para o day trade, a abertura, é mais importante que o fechamento, por quê? 85% das vezes, a abertura de cada dia, olha só que dado, é estatística, a gente tem que trabalhar com estatística, pessoal, por que eu gosto dos setups com maior eficiência, como o Barra Elefante, os guerrilhas? Porque, cara, se eu operar esse setup pro resto da minha vida, eu vou ganhar 80% das vezes, é isso que eu quero, tá? É estatística, mesmo que eu tome alguns stops, se eu tenho um bom manejo de risco, eu, no longo prazo, vou ganhar rico, eu sei que eu vou ficar rico, eu sei que eu vou ganhar dinheiro, entendeu? Isso que é importante. E esse? Esse está falando que é um dado estatístico, 85%, não é do setup, está falando que 85% das vezes, a abertura de cada dia, ela vai estar mais próxima da máxima, ou da mínima do dia. Então, se um ativo está perto de uma zona de suporte, aqui, abertura perto da máxima, é a festinha verde, como tem, esses aqui que estão em laranja, aqui não foi nenhum nem outro, é bem menor, está vendo? A maioria tem seta, então a abertura perto da mínima, é a seta vermelha. Então, se eu estou em uma zona de suporte, aqui, quantidade absurda, está vendo? Se eu estou em uma zona de suporte, eu vou supor o quê? Que vai segurar, ainda mais se o movimento vem esticado, então eu vou fazer o quê? A abertura vai estar mais perto de quem? Da mínima, então eu vou tentar comprar, suporte é compra, e resistência, eu vou tentar vender, entendeu? sabendo dessa estatística aqui, que a abertura, 85% das vezes, vai estar mais perto da máxima ou da mínima. Então, se está no suporte, e operar compra no suporte, eu vou me dar bem, na maioria das vezes, dependendo do movimento anterior, tá? Então, perto do suporte, expectativa de alta, eu vou, abertura perto da mínima, tá? Perto da resistência, expectativa de baixa, abertura perto da máxima, ok? Então, está aqui, zona de suporte, eu vou trabalhar o quê? Que a abertura vai estar mais perto da mínima do que a da máxima, eu vou tentar a compra, tudo bem? Aqui, ó, é o trade, isso aqui é a continuação, no intra 60, é a regra do setup, tá? Beleza? Aqui, uma LTA ainda, zona de suporte de tubos anteriores, olha quem fez a compra aqui embaixo, ó, se deu bem, dólar futuro, aí tem a regra, isso aqui é o diário, isso aqui é o intra 60, onde a gente vai operar, qual é a regra? Você vai esperar a formação do candle da primeira hora, se for um candle com viés de alta, da autista, bonito, você vai marcar a máxima dele, superou a compra, o ideal, claro, é que ele já abre em gap de alta, tá? Em relação ao de anterior, nesse caso não, ele abriu em gap de baixa, mas não foi mal, foi um candle bonito, entrou que fosse a compradora, tá? E a venda é o contrário, né? Está vendo, ó, eu vou vender, expectativa de baixa, né? Fez esse candle, esse candle é um candle feio, mas mesmo assim não tem problema, marquei a mínima, pedeu venda, ó, desabou, tá? É esse candle aqui, ó, fez a máxima, esticado o movimento, aqui eu entre vendendo, ó, esse candle aqui é esse, tá? Beleza? Então mais ou menos o setup é esse, tem as tabelinhas, né? Ó, aí tem vários exemplos, tá? Quem quiser fazer lá o curso, né? Está no curso de day trade isso, né? E está no meu treinamento completo, tá? Que eu fiz em 2022. Esse meu treinamento completo em 2022, eu estou até fazendo uma edição nele, eu vou colocar de novo no site, lá no meu site, tá? Depois, é... depois quem quiser adquirir, ok? Foi um treinamento que eu... Foram seis meses de aula, né? Duas horas, duas vezes por semana, tá? Bem top. Do todo meus dois livros, minutos eu explico, né? A grande maioria do livro, tá? Então vamos lá. Tá? Então, ó, o que eu fiz hoje? Jogo nos 60 minutos. Aqui não é zona de suporte? Ó, beleza. Zona de suporte. Ainda sei que o semanal, ó, média no diário e média no semanal, três médias no semanal, ó. Eu vou... Ó, vou trabalhar o quê? Numa compra. Suporte, eu vou supor, ó, eu vou supor que a abertura desse dia aqui vai estar mais perto da quem? Da mínima, porque está numa zona de suporte esticado, né? Já vem um movimento de queda muito grande, ó. De 9.700 pontos. E aqui, ó, da última venda, 5.000 pontos. Longe da 9, longe da 21, pô. Então eu vou supor que, olha onde foi a abertura, perto da mínima. E essa aqui? Perda máxima. E essa aqui? Perda máxima. E essa aqui? Perda máxima. E essa aqui? Essa foi no meu termo. E essa? Perda máxima. E essa? Perda mínima. E essa? Mais perda mínima. E essa? Mais perda máxima. E essa? Mais perda máxima. E essa? Na máxima. E essa? Mais perda mínima. Olha como é, cara. Isso é estatística. Tá? Então olha lá. Agora tu tem que trabalhar isso só em zonas de suporte e resistência, geralmente, tá? Que é o mais interessante. Beleza? Aqui então a zona de suporte é fortíssima, tanto no semanal quanto no diário. Perto da mínima. Então eu vou jogar nos 60 minutos agora. Ó. Joguei nos 60. Tá? Já tem mais um suporte aqui ótimo, que é a linha d'água com o ajuste. Olha o Kendo que fez. Virou a 9 pra cima, set up 9.1, set up tática da primeira hora. O que que eu faço? Marco a máxima desse Kendo. Superou a máxima, o que que eu faço? Compra, stop. Aqui, ó. No gap. Risco. 730. Barra elefante de ignição. 9.1 de compra. Tática da primeira hora. Rompeu 9, rompeu 21, rompeu 400 flat. Foi embora. Lucro. Mil pontos. Lindo, 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 lindo. Então, você juntou tudo. Tudo que você vai aprendendo comigo. Set up, estatística, né? Da abertura, perto de máxima ou mínima. Vários setups aqui. 9.1, tática da primeira hora. Barra elefante de ignição. Né? Você já tá aprendendo. Você joga. E olha que treidaço. Lindo. Tá? Os top aqui, em nenhum momento, foi ameaçado, ó. Por quê? Porque a 9 e a 21 seguraram. E a 400, ó. Eles tentaram jogar pra baixo, mas aqui era segurando, ó. Aí depois desistiram. Aí essa galera que vendeu aqui, aqui e aqui, meu chave, quando passou aqui, eles tiveram que recomprar. Aí subiu umas 600 pontos. Tá? Então, belo setup. E ontem? Você poderia ter tentado ontem esse setup? Sim. Joga no diário. Tava já na zona de suporte ontem. O tático da primeira hora. Vamos tentar? Então, olha o 60 de ontem. O 60 de ontem. Como é que foi? Peraí, deixa eu só ajustar aqui. Ó, abriu com esse candle. É um candle bonito de força compradora? Sim, ó. Ele veio aqui embaixo, tava vermelho. De repente entraram comprando, 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 comprando. Posso comprar a superação da máxima dele? Tá perto da zona de suporte? Sim. Posso comprar. E o stop se eu comprar? Aqui, ó. Tá? Abra essa mínima. Comprou. Tá vendo? Ó, o que ele fez primeiro? Vamos ver. Primeiro ele veio embaixo, tá vendo? Depois que ele subiu, aí beleza. Onde é que vai estar meu stop? Aqui, ó. Tá? Porque primeiro ele veio embaixo, aí estopou depois. Foi estopado. Aí caiu, ó. Foi estopado e caiu. Mas hoje deu certo. Tá? É isso. Nem sempre vai dar certo, né, pessoal? Tá? Agora, olha uma diferença. Né? Ontem a 21 ainda tava, né, brigando. Tá vendo, ó? Aqui, ó. E tinha o quê? Ontem. Também. Ó. Tinha uma... LTB, não. LTB já tinha sendo... Já tinha sido rompida. Deixa eu ver se tem... Peraí, mais aqui. Não, é. Já tinha sido rompida a LTB, tá? Se a LTB estivesse passando aqui, seria um empecilho. Tá? Ah, foi um treidaço hoje, hein? Tá? Então é uma estatística interessante. Que você pode usar o tático da primeira hora, né? No 60 minutos. Vamos ver agora 15 minutos hoje. Olha a briga, ó. Abriu. Olha a briga hoje. Tá vendo, ó? Confusão. Né? Eu só vi um trade legal hoje aqui no... Foi esse PC de compra aqui. Se você usar ponderada, ó. Foi essa comprinha aqui, ó. 425 pontos. É... Aqui foi meio... Teve esse PC aqui também, tá? Esse PCzinho aqui na 21. Tá vendo, ó? Foi bem travado, mas chegou a dar um lucrinho bom, tá? Nessa primeira puxada aqui, 500 pontos. Depois eu não vi mais nada, não. Tá? Legal. Beleza? Nesse prazo, tá? De 15. Vamos lá pro dólar. Deixa eu ver o dólar hoje no diário. Primeiro diário. Ó, então o dólar tá numa zona de resistência. Olha... Tática da primeira hora eu vou pensar o quê? Que ele vai abrir mais perto da máxima. E vou vender. Zona de resistência eu vou vender. Então vamos lá pro 60 minutos, ó. Vou jogar no 60 minutos do dólar. Perdeu a mínima eu vendo. Tá? Olha o candle de 60 minutos. É um candle vendedor ou comprador? Vendedor. Fechou perto da mínima. Ótimo. E a abertura? Ficou mais perto da máxima ou da mínima do dia? Mais perto da máxima. Então a estatística funcionou. 80, 85% das vezes a abertura vai estar mais perto da máxima ou da mínima. Então foi um candlezinho. Lembra até uma chute de estar, mas não é chute de estar, né? Porque não tá em topo. Tinha que estar mais lá no alto. Perdeu a mínima venda. 17 pontos, tá? De lucro. Por enquanto, né? Por enquanto, hein? Beleza? Deixa eu ver se teve mais alguma coisa no 15. 15 teve aqui, ó. Uma barra elefante de ignição de venda bonita. Tá? A entrada já abaixo do suporte. Tá vendo? A entrada dela é aqui, ó. No fechamento ou na perda da mínima, tá? Já tá livre. Você olha pra esquerda dela, não tem mais nada. Então vendeu o fechamento, lucro de 21 pontos. Vamos ver se deu o alvo certinho. A projeção da barra. Jogando pra baixo. É o risco, tá? 100% certinho, coloca no bolso. Não vai ficar esperando bater certinho, né? Encostou, tu já coloca no bolso, tá? Quem me acompanha operando sabe que eu não fico esperando não, cara. Encostou, ficou faltando 10, 5 pontinhos. Não sei o que, eu já coloco no bolso. Tá? 0,5, um ponto do que é dólar, né? A índice. Aí depois subiu, ó. Aqui que é a antiga zona de suporte, vira o quê? Resistência. Aqui foi uma chute em start, tá? Só que foi, né? Meio dia, já é horário de almoço querendo entrar. Aí, ó. Entrou o horário de almoço, ficou de lado. Aí depois definiu. Isso não foi muito fácil hoje, não. Vamos ver a IRB? Vamos lá. Olha a IRB, hipoteca de alta. É o setup que eu falei pra vocês, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo? Fechou aqui. O que que eu faço? Compro na abertura. Por quê? Abriu acima da máxima do dia anterior. Tá vendo, ó? Tem que ter vários quendos de queda, de preferência um quendos grande, os dois últimos, tá? Principalmente esse. Esse não foi muito grande, mas como eu vejo. Quem já é em queda forte há muito tempo, isso fica menos relevante. Hoje abriu acima da máxima. É compra na abertura. Por quê? Ele fechou aqui. É um gap de 3,44 foi notícia que IRB teve um balanço bom, tá? Então, esse setup é notícia. Beleza? Então, notícia boa, né? Pum. Com o treinado. O lucro de, por enquanto, 6,60 se quiser sair no fechamento. Mas tá em tendência de baixa ainda, IRB, tá? Deixa eu ver aquela 21 que eu alertei no vídeo. Se ela chegou já. Ó, bateu e ficou, tá? O dia todo aí, então. Ele bateu, parou. Tá vendo? Ó, 15 minutos. Não rompeu. Tá? Ele ficou preso lá naquela 21 o dia todo. Né? O quê? Esticou muito aqui. Tá vendo? Onde ficou as médias? De 9 e de 21. Quem é maluco de comprar aqui em cima? Mais ninguém. Aqui é uma barra elefante de exaustão. Tá? Aí ficou laterando e agora tá tentando romper esse movimento de breakout aí. Virou a 9 pra cima. Volume alto. Barra elefante de ignição, hein, IRB, tá? Barra elefante de ignição. Vulcabrás. Esse é hipoteca? Não, porque teve um tendo verde aqui, tá? Mas também abriu acima da máxima. Poderia ter tentado? Poderia. Principalmente porque tava rompendo uma LTB. Ó. E um pivô de alto aqui, ó. Tá vendo? Ó, pivô. Não é a hipoteca perfeita, mas a mensagem é do hipoteca. Ó, fechou aqui, abriu aqui, acima da máxima, compra na abertura. Poderia ter usado sim. Ou, qual é a outra possibilidade que eu falei de IRB? Né? Naquele videozinho que eu fiz no YouTube. Jogar nos 60 minutos e esperar o rompimento da mar. Mas também foi um tendo muito grande no 60, igual o IRB. Então não compensa. Tá vendo, ó. Você entrar porque já ficou um tendo muito grande. Agora se fosse um tendozinho miudinho no 60, Ó, aí você marcaria a máxima dele. Aí o próximo tendo você compraria. Ainda perto das médias, entendeu? Quem não tem coragem de comprar na abertura. Porque a compra original é na abertura. Abril tu já compra. No leilão mesmo, tá? Lucas, porra, lindo. Barrão, elefante, só faltou volume. Mas não precisa de volume em barra elefante. BR Foods, 9.1. Ó o 9.1 que eu mostrei aquele dia pra vocês. Ó, ó lá. 10%. Bateu na zona de resistência agora. Ó, volume bom. Isso aqui não. Bife. Ó, barra grande, tá? Virou a 9 pra cima. Só posso falar isso. Não posso fazer análise de compra e venda, tá? CVM não deixa. Na B3. Criptomoeda, Forex, Estados Unidos. Eu posso analisar tudo. Na B3 eu não posso, infelizmente, tá? Log N. Lateral. Foi um power breakout de venda ontem. Ativou. Caiu. Mas o stop tá onde esse pau aqui, ó? Hoje entrou um repique, mas sem volume por enquanto, tá? Log N não tem muita liquidez, né? Camil. Olha a comprinha do palé. Ah, foi estopada. Que pena. Meu Deus, olha que maldade, pessoal. Deu entrada aqui. Semana passada, dia 18. Nosso stop tava aqui, estopou. É um stop ruim. Por quê? Porque a 21 ponderada deve tá grudada, olha lá. Grudada, tá vendo? O ideal é ter o stop já ficar abaixo ou da 21 ponderada ou da 21 aritmética ou exponencial, tá? Justo também pra evitar isso, ó. Estopou e depois foi, tá? Bonito, hein? Tem nesse jota bonita desse ativo aí, ó. Profarma. Virou a 9 pra cima. Ambipa virou a 9 pra cima. Rap vida, repique, né? Tava esticadona, queda monstruosa de 18%. Normal. Fazer o pullback. Isso aqui vai servir como resistência agora, tá? Paine ativou o topo duplo, tá? Ontem. Embry. Vamos ver Embry. 9.1, ó. 9.1, ó. 9.1, bonito, hein? 13,30, tá? Fundo duplo? Sim, fundinho duplo. Não é do meu preferido. Eu gostaria que essa perna fosse um pouco mais baixa. Mas é um fundo duplo, sim, tá? Essa aqui é a linha de sinal do fundo duplo. Bonitinho. Vilid. Uh, coisa linda, coisa linda. Vilid. Meu Deus. Breakout. Breakout. Oi. Oi não, nada. Faroeste. Nada. Braskem. Repique. Caiu muito, ó. O cara vai vender aqui? Louco. Onde foi a venda? 9,3, ó. Aqui, ó. Aí dança, né? Vendeu errado, dançou. Comprou errado, dançou. Na maioria das vezes. Raio é lateral, não faz nada. Papel lateral. Banjo e Sul. Coisa de livre. Tendência de alta. Todas as médias subindo. Eu falei hoje num vídeo lá no Instagram isso, ó. Tendências poderosas de alta. 9 subindo. 21 subindo. 80 exponencial subindo. 200 subindo. 400 exponencial subindo. 400 Wilder subindo. E 400 a gente vai subir. O que que eu fazia? Comprar, cara. Comprar. Corrigiu, comprou. Todas as médias subindo. Corrigiu, comprou. Corrigiu, comprou. Ó. Corrigiu, comprou. Corrigiu, comprou. Ó. O que vem aqui, ó. Corrigiu, comprou. Tudo na 21, ó. Corrigiu, comprou. Tudo na 21 amarela, ó. Coisa linda. Tudo PC. Tudo PC. De compra. Tá. Cielo é semanal, né? Cielo é semanal. Coisa linda. Ativou 9,3. Ó. Cielo, 9,3. Semanal ativado. Stop aqui embaixo, tá? O diário não tá legal, não. Foi 9,1. Diário, tá? Diário foi um 9,1 feio. Vamos lá. Vamos lá ver o que caiu hoje. Rapidinho. Gafisa. Uh. Estopou, ó. 3 de estopado em Gafisa. Vamos ver o preju. Também subiu pra caramba a Gafisa, né? 17% de preju, tá? Se não estopou. Ficou com medo de estopar. E dançou. E perdeu mais quanto? Perdeu mais 14. Virou 9 pra baixo. Virou lá pra baixo. Vai ver meu vídeo que eu fiz hoje. Do Bitcoin, do Ethereum e do Binance. Vai lá, dá uma olhada. Tu vai ver o setup que tem aí, tá? Tá em cima dessa 21. Esse que é o perigo. Tava precisando corrigir. Olha o semanal. Totalmente esticado. Semanal. O último trade que a gente entrou foi aqui no semanal. Olha quanto subiu. 158%. Deixou uma chute. A gente tá perdeu mínima venda. Algo 24%, tá? Muito arriscado comprar lá no alto, né? Amar. Ó. Diário, o quê? Amar. 9,3, né? Quero, quero. 9,2. É. RR Petroleum. Corrigindo. Virou a 9 pra baixo. Desarmou o setup aqui. Picar. Segue corrigindo. Mas deu entrada aqui, hein? Ó. Deu entrada aqui. Estopou. Tá? Tá vendo que ele superou a máxima de ontem? Estopou. Mas um stop ruim. Acima da 21 também. Ainda dá pra reagir nessa 21. Casas Bahia. Segue o trade de venda. Onde é que foi a última venda? Aqui, ó. Vivara. Vivara. Não conseguiu ainda se romper. Porto Seguro. Pubeco. Voltou. Vamos ver a ponderada. 21 ponderada. PC de venda. Olha o lucrinho hoje. Lucrinho de 1,30 por enquanto, tá? PCzinho de venda. Vamos ver, então, agora a Vale. Vale parece que repicou, né? Repique, tá? Repique. Nada demais. Já chegou na 9. Já chegou na 400. 400 de potencial. Citação difícil da Vale, tá? Por enquanto é o repique. Petro. Petro, 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 Petro. É um PCzinho. Cara, eu não gosto muito desse PC, não, tá? Quando faz essa tentativa de subida aqui. Deixa eu ver o semanal. Semanal é 9,3, né? Eu falei. Quem assistiu meu vídeo final de semana, eu não fiz. Aliás, ó. É um 9,3, tá? Ficar de olho na máxima da semana passada. YouTube. YouTube repique também, ó. Tá? BBDC. Esse não teve repique, continua caindo. Beleza? Tá numa zona aqui, quase fechando. Já fechou o gap já. BBAS. Ô, BBAS é demais. Ô, papel bom, ó. Ô, papel bom esse, cara. Que setup foi esse aí, BBAS? 9,3, tá? 9,3. Já deu entrada semana passada. É... SAMB. Segurou na 9 ainda, tá? Repique pra 9. É... M-Glu. Fraca. Perda da zona de suporte. É... Mais o que que eu posso falar? Vivo. VI, VT3. Repique também. Bipaque. Não tô gostando, tá? No diário. Semanal, tranquilo. Por enquanto. Prio. Feia. Lateral. GGBR. Repique. Estopou a venda, ó. Estopou essa vendinha. 9,3 foi estopada, tá? E virou a 9 pra cima, né? Mas o que anda é feio por enquanto. Uau. Estopou a venda também, mas não virou a 9. CSN. Esse não deu venda ainda. Não perdeu a mínima. Tá vendo as mínimas subindo, ó? Não perdeu a mínima ainda. A 9 tá caindo. Cuidado amanhã, hein? E o Ziminas. Também não tô vendo nada demais por enquanto. Chegou a dar uma vendinha ontem. Estopou também, tá? Estopou. Aqui, ó. Shooting Star. Perdeu a mínima. Venda. E o stop tava aqui. Estopou hoje. Mas não mudou nada, né? Eu colocaria stop acima da 21, tá? Porque a 21 que tá segurando, tá vendo? Tanto é que bateu hoje e já caiu, né? Tem que ter essa tensão na colocação do stop, tá? Vamos ver gol rapidinho. Gol ainda fraca. Zona de suporte. Cuidado com o gol, hein? Cuidado com o gol, hein? Azul. Também feia. Ainda tá com a chute de estar armada. Só que o setup da 9 desarmou. Por quê? Porque virou a 9 pra cima aqui, tá? Então esse setup tava armado aí. O 9.2 desarmou. 9.3, aliás. Tá? Só que a ponderada deve estar encostando aí. A 21P. Ó, encostou. Então PC, tá? PC válido. Igual aqui, ó. Nossa vendinha aqui em bicamento. 21. É 200 exponencial com 21 ponderada. Olha aqui a vendinha. Shooting Star. Pancada, né? É a mesma coisa aqui. Não, né? Tá? O setup é o mesmo. Mas não tem essa outra média pra dar apoio, tá? Vamos ver CBC. CBC B3. Feia. Power de venda, tá? Power de venda. XPML11. Feia. É isso, galera. Então, o que eu tô vendo hoje foi isso, tá? Nada demais. Repique por enquanto. Mafrigui tá brigando nessa zona de suporte. Não tão deixando o Mafrigui perder, né? Natura. Hum, Natura tá bonita, hein? Se Natura romper aqui, vai embora, tá? Olha o mensal dela. Olha o vazio gráfico que tem, Natura. Tá? Natura se romper é alvo aí de... 190%, tá? No mensal. Muita atenção. Bem bonita a Natura. Tá? Vai ter que romper esse nível aqui de... 18,33. 18,41 pra ser mais exato, tá? Vamos ficar de olho na Natura. Tá? Falta é volume. O volume tá fraco, tá? Volume fraco. Hidrogazil tá bonitinha também, mas tá sentindo resistência no topo... Ali em cima, né? No topo histórico, tá? Tentou romper o TH, mas não conseguiu. Tá? Só violou. E é isso, galera. Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. Amanhã a gente tá junto. Novamente. Até mais. Tentou. Tentou. Obrigado.